Oi pessoal, aqui Mariana Lescano e eu quero que vocês olhem o vídeo a seguir da formatura na Universidade Federal de Direito Sergipe, Brasil. Olhem só! Vocês viram o absurdo? O que me causa espanto, ojeriza, é que esses alunos que estão aí idolatrando o ex-condenado, o ex-presidiário e livrado Lula, mas que nós todos sabemos do Mensalão, da Lava Jato, nós não esquecemos disso, nós sabemos que nós temos uma justiça vermelha que o livrou dos crimes e eles estão aí adorando essa figura política. Aí eles serão os próximos juízes, promotores, advogados, como acreditar na nossa justiça quando é isso que nós estamos enxergando, como acreditar que o nosso país pode avançar quando esses serão o futuro da nossa geração. Aí depois a gente vê decisões absurdas, como tribunais dizendo que bandido que atira contra a polícia, mas que não tem a intenção de matar, não é tentativa de homicídio. Aí a gente vê milhões de toneladas de maconha sendo apreendidas e os bandidos saindo pela porta da frente. A gente vê traficantes de organizações criminosas sendo livrados pela Suprema Corte e por aí vai. Essas decisões absurdas são fruto desta doutrinação escolar e universitária. E isso nos mostra qual é o nosso principal inimigo nas próximas décadas. Para que nós sejamos um país verdadeiramente livre, nós vamos ter que tirar a doutrinação das nossas escolas e das nossas universidades, que hoje formam militantes políticos e não profissionais. Lembrando que esse aí que eles estão idolatrando é o financiador de ditaduras como Venezuela, Cuba. Olha um absurdo. Operadores de direito adorando aquele que quer implementar e financia regimes ditatoriais. Para vocês verem que a hipocrisia é tanta e eles nem sabem o que eles estão defendendo. É uma inversão de valores em que tu perde a noção do que é certo e que é errado. Em que o bandido vira mocinho e o mocinho vira bandido. Contra isso que nós queremos combater e é isso que nós precisamos vencer. Se tu concorda comigo que isso é um absurdo e que a doutrinação escolar não tem mais espaço no nosso país, compartilha esse vídeo. Faça a informação chegar ao maior número de pessoas. Um grande beijo!